Música Amigas e amigos a mil por hora, quinta-feira é dia de TBT, dia de recordação em duas e quatro rodas A memória e a história do automobilismo mundial e do motociclismo sendo recontada aqui no canal Que está cada vez mais crescendo, ganhando mais inscritos Faça sua inscrição no canal, no clube de membros, participe também da nossa campanha de financiamento coletivo em catarse.me a mil por hora Ou então participe igualmente do clube de membros nas categorias Spa-Francorchamps por R$ 4,99 Monza por R$ 7,99, Lehmann por R$ 39,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos aqui no canal O TBT desta quinta-feira fala de uma equipe que foi a primeira a lançar seu carro para a temporada 2021 da Fórmula 1 E um modelo que se tornou um ícone Foi um ícone porque é o carro desta marca o mais vitorioso de toda a sua trajetória Dentre as 182 vitórias desta equipe, 16 foram com esse carro Apenas uma a mais que o lendário MP4 Barra 4 Vocês já pescaram de quem que eu estou falando, né? É claro, eu estou me referindo a McLaren e ao seu modelo M23 Que foi também o mais longevo Fórmula 1 da história Disputou 83 GPs em seis temporadas entre 1973 e 1978 Esse carro foi construído com inspiração no modelo M16 Concebido por Gordon Kopuk E um carro feito para as 500 milhas de Indianápolis Mas as linhas gerais, tanto da frente em cunha quanto das laterais do carro Lembram bastante um ao outro Claro com a diferença que o M16 corria com o motor Offenhauser Movido por turbo na Fórmula Indy, por compressores E na Fórmula 1 usava-se o tradicional motor Cosworth V8 Que era desenvolvido inclusive pela Nicholson em parceria com a McLaren Era um motor Cosworth já capaz de chegar a 490, 500 cv O M23, um carro bastante elegante, muito diferente do M19 desenhado por Ralph Bellamy Foi concebido não só por Gordon Kopuk, como também com ideias de John Barnard Que começava a sua trajetória como designer E por Ray Stockel, que trabalharia na equipe de Frank Williams nos anos 70 ainda A estreia dele foi no GP da África do Sul em Kaelami E já estreou com o Port Position Conquistada pelo urso neozelandês Danny Ruhm As primeiras vitórias vieram igualmente naquele ano de 73 Com Ruhm e com Peter Hebson Foram três as vitórias Hebson venceu nos grandes prêmios da Inglaterra e do Canadá E Ruhm e no GP da Suécia O M23 também é protagonista de uma das maiores pataquadas da história da Fórmula 1 Quando John Schecter, que teve uma chance na McLaren em algumas provas daquele campeonato Acabou rodando em frente a todo um pelotão de carros Na saída da curva Woodcott No grande prêmio da Inglaterra em Silverton Jack X também teve a chance de guiar o M23 E foi ao pódio com ele, sendo o terceiro colocado do GP da Alemanha E quando todo mundo achava que Jack X é quem seria piloto titular da McLaren em 74 Emerson Fittipaldi leva o patrocínio da Marlboro Graças às suas boas relações com John Hogan E também com John Gussens, da Texaco Que patrocinava a Lotus E Emerson faz da McLaren uma potência Ganha os GPs do Brasil, Bélgica e Canadá Além da vitória de Danny Ruhm na primeira corrida do campeonato na Argentina A McLaren leva o campeonato mundial de construtores E Emerson Fittipaldi é campeão mundial de pilotos em 74 Não era propriamente o carro mais avançado da época Não era propriamente o carro mais rápido Mas a equipe tinha um piloto mais inteligente E a McLaren soube reagir quando ela não estava num bom momento na temporada de 74 Trocou o airbox do motor Trouxe uma entrada de ar mais alta para o periscópio Mexeu na suspensão dianteira E trouxe diversas soluções de aerodinâmica Que tornaram o carro competitivo o bastante para se brigar Com a Brabham e com a Ferrari Que eram os melhores Fórmula 1 do ano de 74 Na segunda metade do ano Além da Tyrrell 007 que era competitiva E do ainda competitivo Lotto 72 Que era um carro mais antigo que a McLaren M23 Mas ainda muito veloz Especialmente nas mãos do sueco voador Rony Peterson O carro seguiu sua trajetória em 75 Ainda com mais modificações estéticas Com mais mexidas de aerodinâmica E Emerson Fittipaldi e Yorke Mas seu novo companheiro de equipe Ganhando corridas Emerson venceu duas vezes No GP da Argentina E no Grande Prêmio da Inglaterra Naquela que seria a última vitória do brasileiro na Fórmula 1 E Mas venceu o malfadado Grande Prêmio da Espanha No Parque Monrui Mas tudo foi insuficiente Diante do predomínio da Ferrari Com o modelo 312T Venceu o Campeonato Mundial de Pilotos E também o Mundial de Construtores Campeonato de Pilotos vencido pelo austríaco Nick Lauda Emerson decidiu numa jogada audaciosa Trocar a McLaren pela Copersuca Fittipaldi E o resultado é que ele deixou uma equipe pronta Deixou um carro pronto Ultra desenvolvido para James Hunt Que pegou a sorte grande O modelo, o chassi M23 8-2 Era o melhor carro que Emerson Fittipaldi poderia ter desenvolvido Para qualquer piloto O carro estava uma bala, um foguete E é o responsável também por uma das grandes polêmicas do campeonato A controvertida desclassificação de James Hunt Num protesto Primeiro da Ferrari Por conta de uma largura ilegal do carro E depois esse protesto foi banido A Comissão Esportiva Internacional Que respondia pelo regulamento da Fórmula 1 Reconsiderou a vitória de James Hunt No GP da Espanha Um campeonato muito controverso Que teve também outra desclassificação de Hunt Só que esta por ter pego o carro reserva Que era inclusive um carro com airbox Um carro com periscópio No GP da Inglaterra Em Brunswick Em 1976 Mas no fim das contas Hunt foi o campeão mundial E por coincidência O M23 venceria a sua última prova No Grande Prêmio dos Estados Unidos Leste Em Watkins Glen Penúltima etapa do campeonato Anterior à decisão Aquela decisão de Fuji Que ficou para a história Com o Lauda tendo abandonado Diz ele por paura Por medo De guiar na chuva E o Hunt se recuperando De um pneu furado Para ser campeão mundial De Fórmula 1 em 76 Com o número 1 na carenagem O McLaren M23 Ainda teve mais algumas provas Na equipe oficial Na equipe Teixaco Malboro McLaren Com o Hunt Com o Joaquim Mas Mas já havia O desenvolvimento do M26 Desde 76 E o carro passou a ser usado No segundo semestre daquele ano O Hunt ainda conseguiria Algumas vitórias com o M26 E o último pódio do Mas Era no GP da Suécia Segundo colocado Com a M23 O carro que já vinha sendo Inclusive usado Não só pela equipe Yardley Que era um time B Em 74 Com o Mike Haylut O próprio Joaquim Mas E o David Hobbes Mas também por David Charlton Em provas Disputadas em KLM E também no campeonato Sul-Africano de Fórmula 1 Porque havia Um campeonato africano De Fórmula 1 E o David Charlton Ganhou esse campeonato Com o modelo M23 Da McLaren Que ele correu Nas provas de 74 e 75 Esse carro passou a ser entregue Para terceiros pilotos Como Bruno Giacomere Que correu o GP da Itália De 77 E também Gilles Villeneuve Que fez uma apresentação magistral Na sua estreia em Silverstone Na única vez É que ele andou com o McLaren Essa história A gente vai contar Em outro TBT De como Gilles Villeneuve Não correu pela McLaren Na temporada de 71 Também houve carros McLaren Sendo entregues Para Brett Lunger E para Emílio de Vilhota Na temporada de 77 E novamente em 78 Aí sim Só para particulares Brett Lunger Emílio de Vilhota Tony Trimer E um certo Nelson Piquet Que fez três provas Com chassins McLaren M23 Nas corridas da Áustria Holanda E Itália Terminando em nono lugar No grande prêmio de Monza Que foi também em 77 O melhor resultado Do Brett Lunger Pela equipe BS Fabrications Chefiada por Bob Sparshot Também com Uma parceria do Liget Group E patrocinada Pelo cigarro Chesterfield L&M E Malboro O Nelson Piquet Foi piloto Malboro Em algumas provas De Fórmula 1 No ano de 1978 Portanto O Nelson Piquet Teve a primazia De ser O último piloto A guiar o McLaren M23 No GP da Itália Em Monza Era o chassi De número 11 Curiosidade Foram produzidos 13 chassis Do M23 Vocês sabem Que não foi A numeração 13 Do último carro não Foi o número 14 Que foi exatamente O carro Que a BS Fabrications Teve Para Brett Lunger Portanto Uma trajetória De 83 corridas Para o modelo M23 Da McLaren Culminando com 16 vitórias A última em 76 14 pole positions E 10 recordes De volta Essa então É a trajetória De um dos carros Mais longevos Da história E que ainda Foi correr na Austrália E ganhar o campeonato De Fórmula 5000 Com o John McCormack Olha Haja quilometragem Para o M23 Mas a Fórmula 1 Era isso Carros que duravam 5 6 temporadas Podiam não ser Os melhores chassis Podiam não ser Os carros Mais modernos Os mais avançados Mas o que tinha De eficiente O M23 Ah Isso tinha Não à toa Foi duas vezes Campeão mundial De pilotos Com o Emerson Fittipal De James Hunt Teve Villeneuve Teve Nelson Piquet A bordo E ainda Deu a McLaren O seu primeiro título Mundial de Fórmula 1 Como construtora Em 1974 O Amil Por Hora Volta com mais um TVT Na próxima quinta-feira E olha Se liga Que 8 horas de Brasília Nessa quinta-feira Tem live Com o Paulão O Paulo Gomes Quatro vezes campeão Da Stock Car Que correu em Le Mans O que vai contar de história O nosso bravo Paulão Não percam Um grande abraço E até a próxima Aqui A Mil Por Hora Sempre Um beijo a todos Tchau, tchau Tchau Tchau